O Complexo Cultural da Urca sediou a Conferência de Cultura para a Elaboração do Plano Municipal da Área, evento que contou com a participação de artistas, produtores, representantes de movimentos culturais, além de autoridades políticas. É a Conferência Especial de Cultura, uma conferência das artes, que vai definir o Plano Municipal de Cultura, o que queremos para a cultura de Poços de Caldas nos próximos 10 anos. É o Plano Municipal 2017-2027, que vai estabelecer metas para os diversos segmentos artísticos, para a dança, para a cultura popular, para o teatro, para a música, para as artes plásticas, para as artes visuais, para a literatura, para a cultura digital, para o circo. O presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais destacou que o intuito é elaborar o plano de forma democrática e transparente. Eu acho que essa conferência é a prova de que as coisas estão se transformando e podem ser transformadas se você participa, se você se envolve. Senão você vai ficar lá no Facebook xingando todo mundo e não vai dar em nada, né? A gente vai... nós não temos que cultivar uma semente de ódio, uma semente de destruição, mas a gente tem que cultivar uma semente de amor, de solidariedade, de construção coletiva, né? Construção colaborativa. E como estamos falando de cultura, ninguém melhor do que a Banda Sinfônica do Conservatório Municipal para levar um pouco de música aos convidados da conferência. O secretário estadual de Junto de Cultura, João Batista Miguel, participou do evento para falar sobre o Plano Estadual de Cultura. O Plano Estadual de Cultura é uma realização da Assembleia Legislativa de Minas Gerais em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura e o MINC, o Ministério da Cultura. E é um evento espetacular para os agentes culturais, para os municípios, para os gestores, porque traz para o interior do Estado a possibilidade da discussão. Nós vamos discutir, ouvir, para construir um Plano Estadual de Cultura que tenha aí uma duração mínima de 10 anos. A nossa intenção é trazer para o interior essa possibilidade de discussão. Já a representante estadual do Ministério da Cultura apresentou o Plano no âmbito nacional. Parabenizar esse trabalho maravilhoso que a Prefeitura fez de estar inserindo todos os componentes do sistema aqui na cidade, que foi a criação da Secretaria de Cultura, a conferência, agora a criação do plano, a ativação dos conselhos, o Conselho de Patrimônio, o Conselho de Políticas Públicas. Isso é muito importante e muito gratificante para a gente que está fazendo esse trabalho, inserindo essa política pública no Brasil inteiro.